Estamos na região, a caminho da região do Vale do Ribeira, fica no estado de São Paulo, divisa do sul do país, divisa do Paraná, é um dos corretores de Mata Atlântica do Brasil, na verdade é a parte do estado de São Paulo que tem mais preservação de mata ativa e nativa e com várias reservas protegidas. A região geralmente a cultura de plantação é de palmito e banana, mas aqui por ser um clima propício para plantas tropicais, existem diversos sítios e diversos colecionadores que plantam frutíferas raras do mundo inteiro, então é uma região também que tem diversas cachoeiras, caverna do diabo, quem tiver o prazer de conhecer vai gostar bastante. Também tem bastante praias que não são populosas, que misturam a praia e também a reserva protegida. Então quem tiver o prazer de conhecer essa região aqui, Vale do Ribeira, pode vir que vale a pena. E nós estamos a caminho de um sítio, agora, lá tem diversas plantas raras, mas específico... Olha a planta... Estamos indo para um sítio que tem uma castanha muito rara, tá? Ela é domesticada há muito tempo, mas o cultivo dela no Brasil é raridade, é a pilinute. E ela é uma castanha que supera a macadâmia. Então também é pouco conhecida no Brasil, poucos colecionadores têm essa castanha. E nós estamos indo lá conferir e ver a castanha pilinute. Então siga aqui o nosso episódio de Caçadores de Frutas. Tchau. 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 Bom pessoal, nós estamos chegando aqui no sítio que tem a pilinute e outras frutíferas raras, tá? Hoje nós vamos focar mais na pirinute, nesse episódio, e ver também a floração da lixia, para vocês entenderem melhor também a floração da lixia. Bem fechada essa estrada, então é só mesmo para quem conhece bem a região para poder chegar até aqui. Aqui tem uma plantação de legumes, bonita, e tá em formação. E bora lá, chegando até a pirinute. São dois quilômetros aí de estradinha fechada de terra. Tchau. 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 Tchau.